Toda atividade em altura deve ser regida pela NR35. Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos mínimos necessários para que toda atividade de risco de queda seja realizada da melhor forma possível por todos os envolvidos, evitando assim a ocorrência de acidentes de trabalho. Qualquer atividade acima de 2 metros do nível do piso e que ofereça riscos aos trabalhadores deverá seguir as orientações contidas nesta legislação. O uso de plataformas, escadas e andames são consideradas atividades de risco e precisam ser realizadas por profissionais capacitados para esse tipo de atividade. O curso da NR35 é oferecido pelo Instituto Atlan Souza de Desenvolvimento Técnico e Humano nas modalidades presencial, online, com uma plataforma exclusiva de ensino à distância e agora também ao vivo e online para você, para a sua equipe ou para a sua empresa. O aluno da sua própria casa ou empresa poderá fazer o treinamento em uma dessas modalidades pelo seu computador, tablet ou celular sem precisar mais se deslocar até uma instituição de ensino, ganhando com isso tempo e reduzindo seus custos de formação na sua carreira. O treinamento tem validade de dois anos em todo o território nacional. A capacitação é feita por profissionais de nível sênior, com proficiência técnica e de engenharia, atendendo às especificações legais e do Ministério da Educação. São milhares de pessoas já certificadas pelo nosso Instituto e agora é a sua vez! Cadastre-se já pelo link institutoatlançouza.com.br barra EAD que está na descrição deste vídeo. Se você busca segurança, treinamentos e capacitação para evoluir na sua carreira, Instituto Atlan Souza. Segurança na capacitação e humanização de vidas.